Olá rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, continuação do motor HC, pistão, a gente falou que ia colocar pistão 67 galera, só que eu não tinha pistão 67, ia ter que fazer pedido, ia demorar muito, então eu coloquei o CNF 1mm que vai dar 66,5mm, então vamos ver quanto de cilindradora vai ficar a moto aqui ó, 66,5x66,5x66,5x66,5x66,5x66,5x66,5x66,5x66,5x66,5x66,5x66,5x66,5x66,5x66,5x66,5x66,5x66,5x66,5x66,5x66,5x66,4x66,5x2,6.5x, 62.3 vezes 3.1416 dividido por 4.216. A gente tinha falado aqui com a 219, mas baixou aí meio milímetro de pistão. Então ainda vai dar retífica aqui. Pode ver a camisa aqui, ó. Chegou a camisa ainda grossa, aceitável aqui, ó. Vai dar ainda para colocar o CRF aí um milímetro e meio, que é o 67, né? Feito o cava. Galera, aqui não tinha necessidade de fazer cava para usar esse comando aqui. Então quem quiser comprar esse comando, não precisa fazer cava para usar esse comando. Porque a questão fica bem para baixo. Como aqui vai ser o motor originalzinho, na gasolina, vai usar esse comando aqui média alta. Não vai ser aquele comando bruto lá, vai ser esse aqui média alta. Fiz as cavinhas aqui, ó. Então ficou uma altura aqui agradável. Vou montar para vocês verem aqui agora. A altura que ficou aqui, ó. Eu fiz cava por quê? Porque se um dia o cliente quiser taxar ou quiser usar um comando maior aqui, já tem as cava prontas já, entendeu? Ou se um dia quiser trocar o comando com um comando maior, já tem as cava já prontas, galera, ó. Deixa eu pegar o ímã aqui. Deixa eu pegar. Ó. Essa é a altura máxima. É que o volante não está querendo parar aqui em cima aqui, ó. Para aí, vira brequinho. Essa é a altura máxima, galera. Vai apertar um pouquinho aqui na hora de dar o aperto, né? Ela vai exceder mais um pouco aqui. Mas ela vai ficar mais ou menos aí um milímetro e meio aí da face aqui, entendeu? Mais ou menos um milímetro e meio. Então, é isso aí. O motor vai andar aproximadamente taxa original aí aos nove, nove e meio. Um pouquinho mais de nove, né? Porque aumentou a cilindrada aí. 216, né? E tinha falado que ia ser 220, mas por causa do meio milímetro aí que teve que diminuir, que eu não tinha opção aqui, vai ficar essa cilindrada com esse comando. Esse comandinho aqui está na promoção aí por 209,90. Primeiro link abaixo aí na descrição. Se vocês quiserem também comprar, tem ele duas medidas, ó. Tem ele 7 de levante e ele 8.2 de levante. Aqui é o 7. O cabeçote, ó. Cabeçote original. Câmara aqui, original. Os dutos, original. Não tem necessidade de mexer em duto aqui, nada. Nada para o motorzinho em piné. O câmbio aqui, galera. Eu tinha falado aqui, explicar sobre o câmbio. O câmbio aqui não trocou, tá? O câmbio de estrada. O que acontece? O câmbio de estrada, ele é mais curto. A quinta marcha dela, não, é mais longo, né? Não afina a quinta marcha. Se você deixar uma transição curta, a moto fica curta. Ela grita a quarta e não afina a quinta. Se você alongar muito, aí você não consegue mais colocar a quinta na moto. Vem andar só em quarta. Então, por isso que a gente opta por colocar o câmbio da CG99, que está em 2008, é o mesmo câmbio, né? Que aí você consegue fazer uma série de transição melhor. Mas aqui, como o cliente não é um cara que vai ficar correndo, vai ficar tirando uma racha aí com a moto. É só para andar dia a dia mesmo na motinha ali. Motorzinho filé. Então, a gente vai terminar de efetuar a montagem aqui. A gente volta jogando esse motor no quadro e funcionar ele aí para vocês verem como vai ficar. Como vai girar esse comandinho aqui. Beleza? Ou a gente volta aí. Vai, vamos. Ó, a moto finalizada, o motorzinho. O que é que montou esse motor aqui? Não foi eu que montei. Não foi eu. Montou sozinho. Montou sozinho as peças. Eu vou até a máquina que monta o motor. Ó, o neguinho que montou esse motor aqui. Eu nem vi, ó. Na verdade, eu fiz a abertura do vídeo. Fui chegar para gravar a transação, tá ligado? De terminar a parte de cima, colocar o comando, jogar o motor no quadro. Mas na hora que eu cheguei, já estava o motor no quadro. Mexer rápido. Então, foi montado aqui igual vocês viram, né? No primeiro vídeo eu falei que ia entrar meia sete. Só que não tinha um pistão e o cliente estava precisando da moto e ia demorar para chegar o pistão. Então, a gente colocou meia, meia e meio. Com a CRE com milímetro. Curso original e o comando de sete de levante. Cargurador dela mesmo aí, da estrada. Falta só dar mais um ajustado aqui na agulha, que ela está dando um pouquinho de excesso. Mas aqui é detalhe, daqui uns três meses na resorte. Então, dá partida ali, inimigo. Dá um segredinho para essa moto. Pega na partida, hein? Pega na partida. Olha, para quem é a torre de temor, eu não posso temor. Para quem é a torre de temor, então, eu sou um braço cheio. Eu já fiz um dia mais carrado ali mesmo. Aí. Vai fazer a torre? Ok. O motor, vem com a torre também. Ó, o motor está lá aqui, hein? Ó, o motor está lá aqui. Ó, pega os comandos aqui, ó. Da porra que temor. Vamos dar uma volta agora. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Opinão. Para quem é fã de Yamaha aí, que eu tenho muito cara aí que quer que, um, vai atrás de Wilson BR, só que eu falei, se um cliente trazer Wilson BR aqui, a gente vai botar Wilson BR. Eu não tenho Wilson BR, e os moleque ali também não tem Wilson BR, mas se um dia aparecer uma aqui, o cara quiser jogar aí 300 cilindrados, não vai botar. Mas apareceu, vai aparecer, ó. Aí é barra. Uma Factor 150, zero. Quanto quilômetro está? 270 quilômetros. 270 quilômetros, galera. A moto, é, não vou falar ainda cilindrada aqui, mas provavelmente a gente vai montar esse motor aqui, ó. Vai ser feito aí. Então, eu vou mando. Sabe o cabeçote lá, amiguinho, para mostrar aqui para a galera aqui já. Fazer, Blue Flex, o que é Blue Flex? Gasolina azul? Ah, que é a mesma bosta da Honda. Ó, o cliente comprou já um cabeçote, ó. Ele vai guardar o dele original, então a gente vai trampar esse cabeçote aqui, vai mexer aqui, talvez, vai trocar a válvula, ainda a gente vai vir com o projeto aqui ainda. Vai fazer o comando, vai dar um talente nos dutos aqui, ó. Dá só uma limpada mesmo, a gente não vai abrir os dutos, vai dar só uma limpada. Vai dar um trato aqui nos dutos, fazer o comando, galera. E montar um pistãozinho nela aí. Então, futuramente aí, logo logo, vai ter esse projetinho aqui na Fazer 150. A gente vai passar aí mais ou menos aí com umas 400, você ligado? É. Ele tá bom. 525. Então, tá aqui a motinha, 280 quilômetros rodados. Esperar chegar aos 285, depois aí mexe. Vamos dar uma moto aqui. Vamos dar uma moto aqui! Uma moto aqui, vai ter bora! Tchau! O HC é forte, né? É. É, é um mini. Tá bom, só um pouquinho só que não... Eu não desliguei, hein, mano? É. Lá, Rui, ó, gira. G-Moto, pra quem gosta, deixa o like. Pra quem não gosta, deixa o like pelo jeito. Então, isso aí, galera, ó. A moto, né, fez o cálculo lá, tinha que fazer um pouco assim, ó, 216, né? Era 220 no vídeo que eu fiz montado, 319.6, eu acho. Então, infelizmente, aí não chegou 220, ficou aí 216 cilindrada. Então, a gente vai mudar pra 220, né? Mas anda forte. É, mas o meu filho, é, anda forte. Eu vou deixar aí na descrição. Na descrição. Na descrição, na descrição e na foto lá, que chama, né? Na capa. É, não é que tá, mas fazemos o nosso lá, mas não sei falar. É que eu não sou em um cúmulo profissional ainda. É Tinder, é fácil. Tinder, não, o que é lá é... Tinder. 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 Thumb, é Thumb, que fala, né? Sei lá, é a foto que a gente faz lá. Olha lá, a tanque lá, a tanque é a do Pina lá, a Pina que tá no tanque, ó. Eu vou deixar 220 cilindrada, mas ela é 216, entendeu? Então, é isso aí. Deixa o like, né, Pina? Se inscreve no meu canal. Se inscreve no meu canal. Não, não, não é essa foto. Ele tá no canal dele. É. Aí, vai dizer pra lá. E aí, galera, se inscreve no meu canal. Ele fala, se inscreve lá no meu canal. Ele tá no canal dele. Agora, você fala, se inscreve lá no meu canal. Se inscreve lá no meu canal, galera. Aí, ele tá no vídeo dele gravando aí, galera, deixa o like, se inscreve lá no meu canal. É. Ele tá no canal dele, ó. Se inscreve no meu canal. Ó, tem que chegue daí. Ó, comandinho aqui. Esse comandinho tem de 7 de 8.2, tá no link abaixo de promoção, R$ 209,90, hein? Tá vendendo mais que água. Vem, vem. Então, deixa o like e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho